Loja 100 de cara nova em Birigui, sim, mais uma loja inaugurada aqui no centro da cidade de Birigui, onde você vai encontrar tudo pro seu dia a dia, pra sua casa, pra você, de celulares, notebooks, televisores, a linha branca, tem ventiladores, ar-condicionados, produtos pra criançada, sim, a área, a parte elétrica, os brinquedos elétricos, tem também bicicletas e tudo que você precisa pra deixar sua casa completa. Vem aqui nas Lojas 100 e mais, hein, além do tradicional pagamento com cartão de crédito, agora você também tem a facilidade de pagar com o carnê das Lojas 100, tudo em até 10 vezes sem juros, promoção de inauguração, passa aqui que você paga no carnê. Beto da Cruz 432 no centro de Birigui, vem, Loja 100, corre!